Em Brasília, um homem trancou os quatro filhos e a ex-mulher dentro de casa e depois colocou fogo. Tudo isso por não aceitar o fim do casamento. Wagner Lâmpago. Policiais militares do 19º Batalhão, a viatura do subtenente Ramiro e do sargento Fernandes, faziam patrulhamento na área do Pedregal. Desciam a principal do Pedregal. Em determinado momento, eles viram uma movimentação estranha. Um elemento sai de uma casa e bate o portão. Sai assustado, apavorado e esse cara sai andando. Os policiais estranham a situação e resolvem fazer a abordagem. Feita a abordagem, eles dominam o elemento, colocam o elemento no chão e procedem no algemamento. Colocam as algemas nesse elemento para que ele fosse contido. Depois de contornada a situação, os policiais vão até o local, até a residência, de onde o elemento havia saído. Quando chegam perto, houve pedidos de socorro. Decidimos arrombar o portão, haja vista que ouvimos pessoas dentro da residência pedindo por socorro e observamos também que tinha muita fumaça, uma fumaça escura, saindo de dentro da casa. Arrombamos o portão, deparamos dentro do interior do imóvel com quatro crianças e uma senhora já quase desmaiando, já estava passando mal com a criança no colo. De imediato, salvamos essas quatro crianças e, posteriormente, apagamos o fogo. A senhora disse que estava separada há dois meses desse elemento, que não aceita de jeito nenhum a separação. O nome dele é Carmelino, 35 anos. Não aceita a separação. A mulher, inclusive, disse que existe uma medida protetiva que ela conseguiu na justiça em razão desse comportamento. Ele passou a noite todinha na casa dela, perturbando, mexendo, enchendo a paciência e, por final, resolveu botar fogo na casa. Ele alegou que tinha ingerido bebida alcoólica e feito uso de cocaína. Inclusive, encontramos um papelote de cocaína dentro do bolso dele. Não aceitando a separação, queria matar a mulher e os quatro filhos. Foi autuado em flagrante pelo crime de incêndio, tentativa de feminicídio e homicídio. E também foi autuado pelo descumprimento da lei Maria da Penha. Olha, nós já falamos esta semana sobre essa questão da ordem que o juiz, a juíza dá, para se afastar. Como é que é o nome? Bem bonito, como é que é? Medida protetiva. A medida protetiva. Isso não funciona. Isso não funciona. E eu te digo mais, eu te digo mais. A mulher que denuncia o marido, porque nós, imprensa, a gente incentiva a mulher a denunciar. Não é assim? Eu mesmo digo, olha, não apanhe, não sofra, ameaça, não. Denuncia a polícia. Aí a mulher vai até a polícia, está certo? A mulher vai até a polícia. A mulher denuncia o ex-marido. Aí a justiça vem e dá uma medida protetiva. O que é a medida protetiva? Olha, você não pode se aproximar de 200 metros da tua esposa. Um olhar, você mata uma pessoa com um olhar. A ameaça mata um aqui e aqui. Você imagina o cara solto, olhar para ela assim. Basta isso. Na porta do emprego dela, no shopping que ela frequenta, no cabeleireiro. Basta ficar só fazendo isso, olha. Quem é que não... A mulher treme de medo. Eu tremeria, digo, homem, eu vou esperar. Eu vou esperar ele me matar? Oxe, vai se... Quem vai se embora hoje é ele. Eu vou ficar... Não funciona. Não funciona. Esta mulher, coitada, ela vai morrer. Ela vai morrer. O cara está doido. Ele não aceita a separação. E o cara que não aceita a separação é igual sapo cururu. Você sabe o que é sapo cururu? Aqui também é sapo cururu, nessa terra. É. Sapo cururu... Não tem uma vassoura aí, não, né? Sapo cururu é aquele que a mulher bota para fora. Sabe aquele que entra na casa da senhora? E a senhora... Quem é do interior é que sabe. Na capital não tem isso, não. Não é? É muito difícil. Um sapo cururu, quando ele entra na casa, a mulher, a dona da casa, sai varrendo. Ai, vai, 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 vai. Bota lá no jardim. Daqui a meia hora ele está na cozinha. Sapo cururu. Esse é o verdadeiro corno cururu. Não aceita nem a pau que a mulher não quer mais ele. Não aceita a mulher. Eu não lhe quero mais. Você já era. Mas o cara, não. Se não é mais minha, não é de ninguém. Se deixa de ser cabra safado, rapaz. Deixa de ser cabra safado. Deixa de ser cabra safado.